Eu desconfio Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sempre abraçados Naquela base do sovô, se você for Mas, de repente, fomos ficando cada dia Mas, sozinhos, embora juntos Cada qual tem seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errada Mas eu estou, estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Nós já tivemos A nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sempre abraçados Naquela base do sovô, se você for Mas, de repente, fomos ficando cada dia Mais sozinhos Embora juntos Embora juntos Cada qual tem seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado Tenho pensado A nossa fase de carinho apaixonado 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 A nossa fase de carinho apaixonado